Oi gente, tudo bem? Sou Giovanna Guido, nutricionista, e hoje vamos falar sobre uma coisa muito interessante. 4 mitos da dieta low carb. Muita gente vem me falar que não faz dieta low carb por conta disso, disso, disso. Ou que fez, mas parou porque ouviu falar disso, disso e daquilo. São alguns desses mitos que eu quero discutir no vídeo de hoje. A low carb tem centenas de mitos, mas para o vídeo de hoje eu separei 4 que eu acredito que sejam as principais razões pelas quais as pessoas não querem fazer low carb ou deixam de fazer a low carb. Então bora lá. Já viu essa novidade do YouTube? Abaixo do título você tem essa barrinha do like, dislike. Se você deslizar aqui, você verá esse coraçãozinho escrito thanks, em inglês ou valeu demais em português. É uma forma agora de você poder contribuir para o canal ou os canais que você gosta aqui do YouTube. Se você puder e quiser, eu agradeço muito. Isso fortalece o meu trabalho e me estimula a continuar trazendo várias coisas gratuitas, novidades, ensinamentos e aulas completas para vocês. O câmbio vai ser automático, independente do país, onde você esteja vai ser a sua moeda. Temos pequenos valores, até valores maiores e eu agradeço demais a sua contribuição com o meu trabalho. Que a vida te dê em dobro. Um beijo. Vamos para o vídeo. Primeiro mito. Gi, não quero fazer low carb ou parei de fazer porque só tem que comer ovo, bacon, carne gordurosa, creme de leite. E eu não gosto muito dessas coisas. Eu comi e fiquei enjoada. Mito. É possível fazer dieta low carb com muitos outros alimentos. É totalmente possível. A natureza é muito vasta. Deus deixou aí para a gente centenas e milhares de tipos diferentes de alimentos que são baixos em carboidratos. Tem os que têm carbo bastante, médio e baixo. Então, dá para você variar demais, demais, demais. Por quê? Alimentação low carb não é zero em carboidrato. Então, você pode incluir alguns alimentos que tenham um pouquinho de carboidrato. O importante é ver o total do dia. Então, por exemplo, carne gordurosa, ovo. Sim, você pode consumir, mas peixes, frutos do mar, frango de qualquer corte. É low carb? Todos são low carb. Todas as verduras e legumes são low carb. Frutas. Grande parte das frutas tem mais carboidrato, tem mais açúcar. Mas, por exemplo, abacate e coco são frutas maravilhosas e low carb. As frutinhas vermelhas, morango, cereja, mertilo, framboesa, açaí, o açaí puro mesmo, são low carb. Então, tem como você variar. Não precisa ficar só no ovo, no bacon e tudo mais. Mas, creme de leite, por exemplo, eu, Giovana, não consumo leite derivado ali na minha rotina. Só de vez em quando, né? Quando eu vou comer fora, como alguma coisa com queijo, ou um leite, ou um sorvete, uma sobremesa e tudo mais. Mas, no dia a dia não. E eu já fiz muita low carb que não precisava ter o leite derivado ali todo dia. O leite de coco também é low carb. Não precisa usar o creme de leite, ou o leite da vaca, ou o queijo. Não precisa. Outra coisa que você pode e deve incluir são os óleos naturais. Azeite, óleo de coco, isso aí é tudo low carb. A azeitona é low carb, a polpa do coco é low carb. Tem muita coisa que dá pra incluir e você não ficar só ali naquela mesma refeição, naquela mesma preparação. Então, dias em cana, se você não gosta desses alimentos, não precisa consumi-los. Você vai escolher alimentos que você goste, ou buscar outras opções, caso você vá se consultar com um nutricionista, por exemplo, pra ter um cardápio, que não tem. Eu tenho uma venda no meu site, giovanaguido.com.br, meu aplicativo. Lá você encontra vários programas, né, com exemplos de cardápios. Geralmente são low carb, os cardápios pra emagrecer. E tem muitas opções, muito baseado, assim, no meu gosto pessoal também. E eu não sou de comer carne muito gordurosa, bacon eu não gosto. Tipo, embutidos, salame, roast beef, mortadela, essas coisas. Eles são low carb, mas não são muito saudáveis. E você não vai encontrar isso nos meus cardápios. Mas, ovos, por exemplo. Ovo já é uma coisa que eu gosto. Mas não precisa ficar sempre só consumindo o ovo mexido, a omelete. Não, tem como fazer receitinha, tem como fazer panqueca com esses ovos. Então tem muito o que explorar, muita coisa legal pra fazer. Não precisa ficar só nesses alimentos, não. Isso é mito. Mito número 2. Parei de fazer low carb, eu não quero fazer low carb, porque eu vou ficar sem energia, eu vou ficar fraco, cansado. Ou fiquei fraco, cansado, sem energia. Realmente, nos primeiros dias que você faz a low carb, o seu corpo passa, e tem que passar, por um processo de adaptação. Quando você começa com uma nova estratégia nutricional, com uma nova dieta, tem que acontecer. Isso significa que você vai oferecer um novo estímulo pro seu corpo, e ele vai responder melhor. Se você sempre faz a mesma coisa, não adianta. Você fica anos, meses fazendo a mesma coisa, não vai adiantar nada. O seu corpo não vai responder. Você tem que oferecer estímulos diferentes. E você tem que entender que cada vez que você muda o estímulo, o seu corpo vai reagir de alguma forma. É normal. Normal. Completamente normal e aceitável. Então, sim, pode acontecer de dar um pouco de fraqueza, cansaço, dor de cabeça, tontura. Principalmente pra quem faz exercícios, ou pra quem faz um treino mais intenso, né, de musculação, de corrida, vai sentir um pouquinho. O que tem que ser feito? Paciência. Entender, como eu disse, que o seu corpo está num processo de adaptação. Segundo, você pode até pegar um pouco mais leve nos exercícios, nesses primeiros dias, primeira, segunda semana. Coisa muito legal também pra fazer, colocar um pouquinho a mais de sal no alimento. Bom, caso você já tenha uma alimentação muito rica em sal, não. Mas eu digo, se você começou a low carb e tirou sal, também excesso de sódio, você pode colocar uma pitadinha a mais de sal na sua água, na comida mesmo. Porque, às vezes, aquela dor de cabeça é o desequilíbrio de sódio no seu corpo. Quando você começa a low carb, você perde muita água. Por isso que dá aquele emagrecimento rápido ali nos primeiros dias. Não necessariamente a gordura. Você perde muita água, muita retenção. Por isso que tem que andar pendurado com a sua água, pra não desidratar também. E aí, essa falta de energia nem sempre é só pelo carboidrato. É uma parte, porque o carboidrato é a fonte de energia preferida do corpo, porque é fácil pra ele. A gente gosta de tudo que é fácil. Nosso corpo não é bobo. Ele também gosta. Então, se você dá muito carboidrato, rapidinho aquilo entra na circulação, rapidinho o seu corpo usa e tá tudo certo. Mas, se você quer emagrecer, é melhor usar mais gordura como fonte de energia do que carboidrato, certo? Então, você vai reduzir esses carbos e forçar o seu corpo a usar mais gordura. Por isso que ele reclama. Porque ele... Ah, não! Giovana, você já vai me dar esse trabalho de queimar gordura de novo? Me dá carboidrato. É mais fácil. Eu prefiro. É o seu corpo reclamando. Então, tenha paciência. É um processo. Faça essas adaptações. Você pode reduzir aos poucos o carboidrato. Precisa tirar tudo de uma vez. Pegar mais leve na atividade. Colocar um pouquinho mais de sal. Tomar muita água. Tentar dormir mais cedo. Tudo isso vai ajudar bastante no processo de adaptação. Você vai ver. Duas, três, quatro semanas. No máximo, o seu corpo já vai estar bem mais adaptado. E muita gente relata que depois da adaptação, a mágica acontece. Às vezes é difícil passar pela adaptação. Mas, quando a adaptação vem, você colhe os benefícios. Você se sente muito mais leve. Muito mais focado. Muito mais saudável. Você fica mais produtivo no dia. Você não fica com aquela moleza. Sabe quando você come muito carboidrato e dá aquela moleza depois do almoço? Depois da refeição? Você não tem mais isso. Low carb é pá, 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 pá. Você fica mais ativo. Então, tenha paciência para passar pela adaptação. Que você vai colher o prêmio aí. Número três. Um grande mito. Meu colesterol vai aumentar se eu fizer low carb. Porque eu vou ter que consumir muita gordura. Mito. Geralmente, o que aumenta o colesterol, triglicérides também, é o conjunto do alto consumo de gorduras com o alto consumo de carboidratos. É a grande causa das altas taxas de colesterol alto na população. Geralmente, quando você baixa os carboidratos e mantém a gordura média até alta, dieta cetogênica, por exemplo, é dieta super alta em gordura e zerada em carbo. Você melhora os seus exames. Você melhora esses níveis de colesterol e triglicérides com o passar das semanas, dos meses. Porque o carboidrato é um causador muito maior do que as gorduras. A não ser que você consuma muita gordura trans. Muita gordura de industrializado. Isso realmente vai aumentar o seu colesterol, vai aumentar triglicérides. O excesso de carboidrato é o que aumenta triglicérides, tá? Então, muita massa, pão, açúcar, é isso que aumenta triglicérides. E aí, quando você consome muita gordura, você aumenta o colesterol também. E um pouco a mais de colesterol no sangue, triglicérides, não tem problema algum. Mas excesso nunca é bom. Então, tem que ficar de olho também. Mas, quando você baixa um dos macronutrientes, no caso, o carboidrato, o seu corpo, como eu disse, começa a usar gordura como fonte de energia. Quando você tem muita gordura e muito carbo, você tem muita energia disponível. O seu corpo não precisa de tudo aquilo. Então, ele vai acumular de alguma forma. Mas, quando você corta uma das fontes de energia e só fica com uma, aí o seu corpo só vai ter aquilo e acabou. Aí você faz suas atividades do dia, seus treinos também. Você vai gastando aquilo e não sobra muito para o seu corpo acumular. É aí que você emagrece se você tiver o déficit calórico. Então, não tenha medo de comer gordura. Muita gente tem medo de comer ovo, abacate ou coco, que são alimentos ricos em gordura, porque acha que vai aumentar o colesterol. Ah, não, gema do ovo tem colesterol. Vai aumentar o colesterol. Gente, o colesterol do ovo é diferente do colesterol do corpo humano. São coisas totalmente diferentes. Então, não tem problema consumir, desde que você esteja numa dieta low carb. Esse é o grande segredo. Então, faça o teste. Muita gente faz isso e os exames voltam ao normal. Tudo cai, a pessoa emagrece, os exames melhoram. Sabe? Então, é muito legal ver isso. Inclusive, se isso já aconteceu com você, deixa um depoimento aqui. Se mesmo fazendo low carb, o cetogênico, os seus exames não caíram, ou até subiram, pode ser questão do fígado. Tem muita gente que o próprio fígado possui essa coisa de produzir mais colesterol naturalmente. Mas, geralmente, não vem da dieta. Ovo já foi provado que não aumenta o colesterol, desde que não seja combinado com outras coisas ricas em carboidrato. Mesma coisa com carne gordurosa. Dentro da low carb, você pode consumir pele de frango, picanha, carne gorda, desde que você não consuma muito carboidrato. Mito número 4 da dieta low carb. Gi, não faça low carb porque faz mal para o cérebro. Ouve falar que ficar sem carboidrato é ruim porque o cérebro precisa de glicose, blá, blá, blá. Bom, vamos lá que tem várias explicações desse item aí. Primeiro de tudo, vamos supor que realmente a falta de carboidrato fizesse mal para o cérebro. Para começar, dieta low carb não é uma dieta sem carboidrato. O nome vem do inglês low carb, que significa baixa em carboidrato. Você ainda pode e deve comer um pouquinho de carboidrato. Geralmente vem de fontes indiretas de carboidrato. Ou seja, alimentos que não são fontes de carboidrato, mas que tem um pouquinho de carboidrato. Então, você ainda ingere um pouquinho. Você não vai cortar totalmente. Mas agora a gente vai continuar com essa questão aí. Mas mesmo que fosse uma dieta praticamente zero carbo, que é a questão da cetogênica, por exemplo, não faria mal. Por quê? O nosso corpo, ele consegue se adaptar. Ele consegue mudar todo o metabolismo e usar corpos cetônicos como forma de energia. Que é o estado de cetose. Quando uma pessoa faz dieta cetogênica, ela entra em estado de cetose. O metabolismo muda a forma de consumir energia. Então, é aquela velha história, de novo, dos homens das cavernas. Muitas vezes eles não tinham fontes de carboidrato. Era só carne, peixe, esse tipo de coisa. Então, eles não comiam carboidrato. Era só gordura e proteína. Gordura e proteína. E vegetais, muitas vezes, né? Folha. O que não tem carboidrato. E aí, o corpo ficava em estado de cetose, usando os corpos cetônicos para fornecer energia e para alimentar o cérebro. E, sem contar, mais um item aí, que nosso fígado produz glicose. Então, na falta total de carboidrato vindo da dieta, o seu fígado consegue produzir glicose para mandar glicose para o cérebro, se for necessário, por exemplo. Então, gente, nosso corpo consegue se adaptar. Não vai danificar o seu cérebro, não vai fazer mal, não vai aumentar o seu colesterol, não vai dar gordura no fígado. Fique tranquilo. Se você fizer da forma correta, né? Tem que fazer a low carb certinha, saber o que comer em cada refeição, saber como combinar os alimentos. Como eu falei, dá uma olhada lá no meu site, geovanaguido.com.br. Eu tenho os meus programas de emagrecimento, tenho os meus programas de secar barriga, todos são baseados na low carb. Tem algumas fases até com um pouquinho de dieta cetogênica, mas você já pode adquirir os programas que eu tenho à venda por lá, caso você queira começar essa semana mesmo. Combinado? Muito obrigada por assistir. Se você quiser aprender mais sobre low carb, eu tenho uma playlist só sobre low carb aqui no canal Giovana Guido. Eu tenho centenas de vídeos que eu tenho feito aí nos últimos anos pra você aprender mais, tirar suas dúvidas, pegar dicas e etc, tá? Deixa o like aqui pra mim se você gostou e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.